Oi, oi, oi! E aí, queridos da Tati, nesse vídeo tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um dos vídeos mais pedidos desse canal E eu sei que eu falo isso em todos os vídeos Mas sei que eu tenho certeza que foi muito pedido Desde que eu voltei do meu intercâmbio A pergunta mais feita é Laura, Daniela, como é que tu perdeu tanto peso? Vim responder Por que eu demorei tanto pra gravar esse vídeo? Porque eu não quero em nenhum momento falar Ou impor que tem que ser magra pra ser bonita Ter que ter certo peso pra ser bonita Não Tô aqui pra falar minha altura e peso de agora Minha altura e peso de antes Comparar, explicar minha história, meu corpo Como isso mudou Se vocês são sensíveis nesse assunto Não assistam esse vídeo, por favor Eu não quero que ninguém se sinta mal Eu não faço meus vídeos pra ninguém ficar mal Mas é um vídeo muito pedido mesmo Faz uns oito meses que o pessoal vive me mandando mensagem E pedindo em comentários de vídeo Em fotos, meus tiktoks Todo mundo fica me perguntando como é que eu perdi tanto peso Então eu vim gravar Pra ajudar quem tem dúvida Pra responder a pergunta de quem tem dúvida Então vamos lá Eu sou Laura Daniela, eu tenho 18 anos E eu perdi muito peso Eu sempre fui uma pessoa extremamente média Altura média, nunca fui alta, nunca fui baixa Peso médio, ninguém nunca se preocupou com o meu peso Nunca achou que eu tava pesando muito Nunca achou que eu tava pesando pouco demais Pra minha altura, pra minha idade Quero deixar bem claro também que eu já tive vários momentos na minha vida De preferências corporais E do que que eu queria fazer com o meu corpo Eu lembro direitinho Muito bem Que eu li em algum lugar, eu não sei que lugar foi esse Que eu li que aqui em Kardashian tinha colocado gordura de porco Aqui pra aumentar o peito Pra ficar com o peitão A Daniela com seus 14 anos fez o que? Eu comecei então com 14 anos em 2016 A comer gordura na carne Não tem problema, eu acho uma delícia Quando gordura vem assim, né? Vem uma gordurinha com a carne Eu acho uma delícia Mas assim, eu começava em restaurante E pedia de propósito Se eu via num buffet, eu pegava mais gordura Se eu pegava as carnes, tinha mais gordura Por quê? Porque gordura Na minha cabeça, gordura ia dar peito Obviamente não deu certo Na minha cabeça era isso Eu acho que ia me resolver Com 15 anos eu comecei na academia Em 2017 Foi quando eu realmente comecei na academia Então isso me fez eu perder bastante peso Ganhar bastante músculo Com 16 anos, Laura e Daniela Fui pro intercâmbio No intercâmbio, obviamente Eu fiquei sem fazer exercício Quer dizer, não é óbvio Mas eu fiquei sem fazer exercício Beleza? Eu não pagava academia lá Não fiz academia lá E uma coisa que eu prometi pra mim mesma É que eu nunca ia deixar De comer alguma coisa Que eu queria muito no intercâmbio Se eu me desse vontade Eu ia comer Eu estava num país diferente Num estado muito nada a ver Tipo, nunca que eu iria pra Ohio Só pra visitar Comi tudo Tudo que era especiaria de Ohio Melhor restaurante de Ohio Melhor hamburgueria de Ohio Tudo que tinha na minha volta eu comia Comia coisa que meus amigos comiam Tipo, ah, experimenta Experimentava Tá? Eu nunca fui muito preocupada com o meu corpo Eu tinha aquela preocupação básica De tipo, natural Eu acho, do ser humano Então assim, eu acho que eu parava pra pensar no meu corpo Uma vez por mês, no máximo Hoje em dia, menos que isso Vocês estão lembrados no intercâmbio Daquele vídeo que eu fiz? Acho que todo mundo lembra daquele vídeo, né? É o vídeo mais visto no canal Que tem acho que uns 2 milhões e meio de visualizações É muita coisa Mas naquele vídeo eu contei que a host family A primeira que eu tava Que era só uma host mãe Ela não deixava eu comer Ela não me dava comida Mas também ao mesmo tempo não me levava pra lugar nenhum E eu ficava tipo Mano, o que que eu vou comer? E nesse tempo que eu fiquei com ela Eu perdi 4 quilos Eu não me lembro direitinho, tá? Realmente eu não me lembro Mas eu vou dizer que eu perdi uns 4 quilos Então eu conto os pesos que eu ganhei no intercâmbio Já contando com esses que eu perdi Então tipo, a partir do que eu perdi, ganhei Entendeu? Não só o que eu ganhei a partir de antes de eu perder Tô acompanhando o raciocínio, né? Mas mudei pra host family nova Comi um monte de coisa E não só comi um monte de coisa Como eles tinham horário de janta todos os dias Então eu jantava Mas todo final de semana eu fazia as compras da semana E eu sempre comprava um monte de coisa diferente Toda semana era coisa diferente Mas eu era viciada em pop tarts É isso aqui Tem vários sabores Tipo, vários sabores Tem muito mais que isso Tipo, toda semana tinha sabor novo E eu comprava todos Esse aqui eu era viciada Tem um de s'mores Esse aqui Não, esse aqui Eu comprava isso É, então assim ó 370 calorias Cada um O de s'mores 370 calorias cada um E eu achava que 370 calorias era um pacote Mas não era cada um Então era 600 7, 7, 1 7, 7, 4 740 calorias por pacotinho E eu comprava o pacotinho E comia assim Como se fosse nada Como se fosse comer um copo de água Hoje em dia, então Beber um copo de água Eu tava realmente passando dos meus limites no intercâmbio Tipo assim, eu tava não saudável Porque eu ainda não tava fazendo exercício E quando eu percebi isso Foi mais ou menos em novembro Dezembro, por aí E foi aí que eu fiquei complexada com o meu corpo Em novembro, dezembro Eu já tava lá fazia uns 4, 5 meses E era todo dia Eu acordava Ficava 1 minuto de prancha Fazia 50 agachamentos Depois eu fazia a minha rotina de manhã Chegava da escola 1 minuto de prancha 50 agachamentos Antes de dormir 1 minuto de prancha 50 agachamentos Era 150 agachamentos por dia E 3 minutos de prancha no total Isso não me atrapalhou Mas me deixou tão nervosa Porque eu pensava muito no meu corpo Muito o tempo todo Eu olhava Eu começava a pensar nas calorias Aí chegou algum momento Não vou saber dizer agora qual era Provavelmente janeiro Que eu parei pra pensar Eu estou nos Estados Unidos Num país diferente Num estado que eu nunca venho E tô deixando de aproveitar Tô me preocupando muito com o meu peso Foi aí que eu comecei a fazer track Que é atletismo Eu fazia corrida Mas daí eu tenho asma Daí eu troquei de corrida pra arremesso Inclusive eu tenho um braço mais forte que hoje Até a outra Comecei a sair muito mais O que melhorou também Resumindo tudo Eu voltei com muita espinha Inclusive dois vídeos atrás Foi o vídeo que eu postei Sobre minhas espinhas Vou tentar botar bastante vídeo agora Então agora Ouçam minha voz Enquanto tem vários vídeos meus passando Espero mesmo que eu esteja passando vídeo 15 quilos a mais que hoje Na verdade não é 15 quilos a mais Estou exagerando Mas é que eu ganhei 15 quilos lá Contando os que eu perdi Eu voltei pra cá Com 70 quilos Mais ou menos E eu tenho 1,70 de altura Mas então agora Espero que já tenha passado os vídeos E o que eu vou falar Então é desde que eu cheguei no Brasil O que aconteceu E como aconteceu Eu perdi o peso Eu cheguei então no Brasil Com 70 quilos E eu queria voltar ao normal E o meu normal É 60 quilos Eu tenho 1,70 Peço 60 quilos Hoje em dia eu estou pesando 58 Perdendo muita massa muscular Também porque eu fiz academia Eu vou contar agora mais sobre isso Inclusive minha mãe sempre até tipo Falava assim Ah filha tu sempre tem 10 quilos a menos Que a tua altura Mais ou menos né Tipo quando eu tinha uns 50 Eu pesava 40 quilos Agora eu tenho 70 Peço 60 quilos Então o meu normal é Mais ou menos isso Sempre foi Mas beleza Cheguei no Brasil E simplesmente comer Já diminuiu minhas espinhas Fez eu perder bastante Bastante quilos Acho que eu perdi uns 5 quilos Pra vocês terem noção na verdade Eu cheguei Eu achava estranho Eu pegava os copos Nossa que copinho pequeno Pegava um prato Que prato pequeninho Porque lá eu comia tanto Em garantidades enormes Eu cheguei no Brasil Na minha casa Eu nossa Até porque assim Lá eu pegava uns copão assim Max Nossa um negócio maravilhoso Uns copão assim Outra coisa que eu esqueci até de falar É que na época do intercâmbio Meu rosto de mãe na verdade Fazia comida pensando em porções Já pra pessoa Ou seja Se eu queria comer um pouco a mais Não dava Se eu queria comer um pouco a menos Sobrava Tipo ninguém podia tocar Na comida que sobrava E essa é a única coisa Que eu realmente tenho Pra talvez Se aclamar um pouco sobre Sobre ela Porque ela não deixava Muita comida E sei lá Se eu queria repetir Não dava Não acho que isso tenha sido Muito problema Tá beleza Mas o negócio é que Isso fez Eu ter sempre muita comida Inclusive pop-tarts Porque eu ficava com fome Então eu deixava de comer Coisa saudável E isso fez eu com certeza Ganhar mais peso Então talvez se eu comesse mais No almoço Comida saudável Eu acabasse não pesando tanto Mas tudo bem Voltando ao Brasil Cheguei no Brasil em junho E em outubro só Que eu fui começar a fazer academia Então eu entrei na bodytech Que é uma academia que eu amo E por que eu tô enfatizando Que é bodytech Não pra tipo Bodytech Aqui eu faço Tinha tudo Então todos os dias eu fazia O exercício né Seja pra braço Pra perna Fazia então musculação Eu e minha melhor amiga A gente ia fazer os exercícios E depois a gente fazia a zumba Depois a gente fazia a dança Depois a gente fazia pilates Depois a gente fazia ciclismo Aqueles Como é que é? Indoor cycling Então assim Cada dia era uma atividade diferente E isso fez Nossa Meu peso não mudou Por incrível que pareça Meu peso não mudou Mas é por conta da academia Então eu ganhei muita massa muscular Perdi muita gordura E é por isso que eu falo Que eu perdi meu peso naturalmente Então esse peso foi totalmente Só assim Parei de comer Tanto quanto eu comia lá Comecei a comer muito mais saudável Do que eu comia Mas comida normal gente Eu como chocolate sim Inclusive agora na quarentena Tô viciada em bolo de caneca Mas assim Agora minha mãe tá fazendo sopa por exemplo Então tipo assim Eu como totalmente normal Como gordura Bebo Que falam que bebida tem muita caloria Bebo Não tem problema Então é isso que eu tô falando Então eu tenho uma alimentação Completamente normal Sou saudável em alguns momentos Sou não saudável em alguns momentos E daí Sabia a vida E acho muito engraçado né Que esse pouco tempo Que eu fiquei no intercâmbio Foi um ano Mas Não falo pouco tempo Mas O pouco tempo que eu tive pra pensar Tipo mano Eu tô aqui em outro lugar E eu tô me preocupando com o meu corpo Eu levei isso pra vida inteira Gente a vida é só uma Tem tanta coisa pra fazer Do que ficar só se preocupando com o corpo Claro que se tu tem algum problema Volto a dizer Eu não quero te ofender Eu não quero falar Que tua preocupação Ou que o teu problema com o teu corpo Seja algo da tua mente Que tu tem que deixar pra lá Não Mas o que eu tô falando é que Pra quem não tem problema Pra quem é assim Ai não Mas ai Quero emagrecer Ou tipo Quero ganhar mais bunda Não sei o que Não se preocupe Se vocês tentem apreciar outras coisas Acho que a vida vale bem mais que isso Eu gostaria de ganhar mais corpo Em algumas partes Gostaria de perder em algumas Acho que é normal Acho que todo mundo Tem coisas que não é satisfeito Sobre o seu corpo Então não se sintam mal Por causa disso Ouviram isso? Foi minhas costas Estalando Podia fazer um negócio aqui Que eu me viro Minhas costas Quando eu comecei a fazer academia Eu comecei a comer mais ainda Do que eu comia na verdade Porque todo mundo fala Ah não Porque tem que comer De três em três horas Um negócio assim E eu comecei a tentar Seguir essa rotina Essa dieta Talvez Eu comia muito mais Do que eu comia num dia normal Porque eu sou muito gulosa de noite Tipo assim Chega de noite A gente tem que comer uns cinco pratos de comida Senão eu não vou dormir De manhã eu não como Então tipo assim Eu como a última refeição Umas nove da noite Eu só quero comer no outro dia No almoço Entendeu? E eu não tenho problema com isso E naquela época Eu tava comendo muito, muito, muito Eu não tava gostando Era muito controlado Era natural de mim Então assim Eu não faço dieta nenhuma Não gosto de fazer dieta Amo fazer exercício Eu amo estar na academia É uma coisa que me faz bem Mas obviamente Agora por causa da quarentena Eu não tô Então assim Vou mostrar aqui meu corpo Que eu tô pra falar Que é o corpo mais natural Que eu tinha Que eu tinha Que eu estou tendo ultimamente Porque é um corpo comendo normal Comendo muito doce Comendo muita fritura Comendo muita salada também Não faço dieta Não tô comendo a mais ou a menos Nessa quarentena Na verdade E ainda mais Eu não tô fazendo exercício Então meu corpo tá totalmente Seu músculo Foi pro prédio Vou mostrar então Como é que tá meu corpo Eu tô de calça coisada Então não sei se vocês vão Conseguir entender Isso aqui então É minha barriga Minha perna Vou tentar mostrar aqui Olha minha perna Aqui em cima Eu sou assim Aqui eu tenho bastante oce Mas sempre fui oce daqui Espero continuar muitos anos Aqui no YouTube Espero cada vez crescer mais E eu prometo Que vocês nunca vão me ver Com uma cirurgia Pra mudar meu corpo Com uma lipo Com coisa de aumentar a bunda Silicone Não, senão vão me ver Porque eu aprendi a gostar De cada corpo como ele é Não tem problema gente Cada um com seu corpito E não deixem de comer Não deixem de viver a vida Por causa disso Gente eu tava no meu intercâmbio E eu me perco Preocupando com meu corpo Pelo amor de Deus Tinha outras coisas Tinha uma vida pra viver E eu ali Ah não Pelo amor de Deus Se vocês querem perder peso Se vocês querem ganhar peso Façam isso porque Vocês querem Mas eu vou sim voltar pra academia Antes de vocês falarem qualquer coisa Mas só quando voltar mesmo Não tô com tanta pressa Quando abrir eu vou voltar Porque eu gosto Eu acho divertido É o momento que eu fico lá Com a minha melhor amiga A gente se diverte A gente fica junto A gente ri Não vou deixar de ir na academia Mas também nunca vou deixar De comer meus docinhos Nunca vou deixar de tomar refri E muita água tá gente Água eu tomo muito Porque eu percebi Que eu tava sem tomar água Eu tinha muita dor de cabeça Daí eu percebi Que minha dor de cabeça parou Quando eu comecei a tomar Os dois litros de água por dia É né Então se liguem nisso Não fiquem sem tomar água A água é saudável Façam tudo saudável Assim Não importa o corpo que vocês tenham Não importa o corpo que vocês querem Tomem água E desculpa decepcionar né Porque eu acho que muita gente Tava esperando dietas E coisas malucas Mas em nenhum momento isso aconteceu Foi totalmente natural Mas é isso então Beijo na bunda Até segunda Não esqueçam de curtir De comentar De me seguir E de se inscrever Tá bom? Beijo na bunda Até segunda E tchau Tchau